E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje pessoal eu vou estar ensinando pra vocês como vocês fazerem Hard Reset no seu Galaxy A7 modelo 2016. Então muita gente vai me perguntar, ah Jefferson, mas pra que fazer Hard Reset? O que eu vou estar ganhando fazendo esse processo no meu dispositivo? É o seguinte pessoal, sabe quando o seu dispositivo tá lento, tá aparecendo alguns erros, ou então você suspeita que ele está com vírus porque você tá utilizando ele há bastante tempo aí, nunca formatou. Então galera, o Hard Reset basicamente ele vai estar apagando tudo, tudo mesmo. Fotos, aplicativo, tudo que você tem na memória dele vai tudo embora. Basicamente ele vai estar ficando igual quando você ligou ele pela primeira vez, ou seja, tudo limpo. Antes de você fazer o Hard Reset, eu recomendo você salvar suas coisas. Conforme eu falei, vai estar apagando tudo. Se você tem fotos, aplicativos, você tem músicas, se você tem algumas conversas aí no WhatsApp, é importante, recomendo você ir lá na opção de backup, fazer o backup de tudo. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pessoal, que eu tô na versão Marshmallow, ou seja, 6.0. Eu sei que muitos de vocês vai estar na versão 5.1, ou seja, a versão Lollipop aí do Android. Mas muita gente vai me perguntar, Jerson, mas será que vai dar certo? Galera, não precisa se preocupar, tá? Vai dar super certo. Essa versão aqui, 6.0, eu baixei a ROM da Columbia, ok? Então eu sei que muitos de vocês ainda não vai ter essa ROM aqui. Então basicamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 6.0, ou seja, o Marshmallow aí. Então vamos começar pessoal. Primeiramente, desliga aí seu dispositivo. Ó, desliga. Espero ele vibrar, maravilha, show. Então vamos começar pessoal. Ó, você vai apertar essa sequência aqui, ó, 3 botões. Botão Uper, né, ou seja, o volume pra cima. Aqui, ó, o botão Home. E o botão Power, ou seja, o botão Deligar. Você vai apertar aqui, ó, o botão pra cima, de volume. Apertou pra cima, o botão Home, e o botão Deligar. Vibrou, você solta o Poe, ou seja, o botão Deligar. Você segura. Vai tá começando essa tela aí pra você. Se você tiver na versão Lollipop, vai tá o ícone do Android azulzinho. Não se preocupe, tanto faz. Só tá aparecendo aqui no meu verdinho, porque eu falei, eu tô na versão 6.0 do Android. Se você tiver na versão 5.1, não importa. Então, beleza pessoal. Depois já tá surgindo essa tela aí pra você. Com vários submenus aqui, ó. Reboot System Null. Reboot Tool. Boot Lowout. Mas o que importa pra gente é essa aqui, ó. Wipe Data Factory Resert. Então você vai tá utilizando aqui os botões de volume pra você tá navegando. Então você vai descer tendo essa opção aqui, ó. Wipe Data Factory Resert. Então você desce até aqui, ó. Agora você utiliza o botão aqui Poe, ou seja, o botão Deligar pra tá confirmando a sua seleção. Você clica aqui. Aí vai tá aparecendo essa tela aí pra você. Se você tiver na versão 5.1, pessoal. Lollipop vai tá aparecendo lá embaixo. Lá embaixo vai ter o WES, Factor Resert, você vai descer pra lá. Como eu tô na versão 6.0, só aparece esses dois menuzinhos aqui, que é No e Yes. Então a gente desce para Yes e confirma aqui, ó. No botão Poe, ou seja, o botão Deligar. Então você clica em cima. Vai tá começando o processo aí, ó. De formatação. Nesse momento ele tá apagando tudo que você tem no seu dispositivo. Ok? Beleza, já apagou tudo. Basicamente, seu smartphone está como você comprou. Ou seja, como ele veio de fábrica, limpo. É, destruiu tudo. Fotos, música, arquivos, tudo que você tinha na memória interna. Agora, pessoal, vai ter essa opção aí, ó. Reboot System Null. Depois. É só você clicar aqui, ó. Nesse botãozinho de seleção que a gente tava usando aqui, ó. O botão Deligar. O botão Poe. Então você só clica em cima. Que agora o seu dispositivo vai tá reiniciando. Tranquilamente. Se ele demorar um pouquinho assim, não se preocupe. Não deu erro, nada. Às vezes ele demora. Porque ele tá completando a seleção aqui. Conforme vocês estavam vendo. E agora ele vai tá ligando aí tranquilamente aí pra gente. E aí. Maravilha, pessoal. Depois vai tá surgindo essa tela aí pra você. Ou seja, a tela pra você tá selecionando a sua linguagem. Então a gente vai tá selecionando aqui o Brasil. Beleza. Selecionei aqui o nosso padrão de linguagem. Então depois que você selecionar aí a sua linguagem, você coloca aqui, ó. Iniciar. E aqui, pessoal. É aquela tela que vocês sabem, né. Que vai tá aparecendo pra gente se conectar a uma rede Wi-Fi. Adicionar uma conta do Google, se a gente tiver. E etc. Ok? Concordo. Então beleza, pessoal. Depois que passa aquele processo lá de conexão. Então vai tá surgindo essa tela aí pra você, ó. Ele vai tá te perguntando se você tem outro dispositivo pra tá conectando aqui. Basicamente pra mim não importa. Coloca aqui próximo. Vai tá aparecendo essa tela aí. Verificando os dados. Você aguarda. Então aqui, se você quiser adicionar sua conta do Google. Agora eu não quero. Basicamente. Aqui também eu não quero adicionar nada. Coloco nessa opção aqui, ó. Agora não. Próximo. Não, obrigado. Ignorar. Ignorar a si mesmo. Próximo. Pular. Avançar. Avançar. Finalizar. E basicamente tá aí, pessoal. Nosso Galaxy A7 modelo SM A710M totalmente formatado. Ou seja, nós apagou tudo que tinha na memória do nosso Galaxy, ok? Então basicamente vocês podem tá abrindo as suas pastas aí. Você vai ver aqui e basicamente não tem nada lá dentro. Ok? Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês. Então basicamente eu clico aqui. Então aqui, ó. Meus arquivos. Então, ó. Memória interna. Só tem só as pastas aí. Basicamente do sistema, ok? Agora no meu cartão SD não. Como eu salvei tudo, tem todos os meus arquivos aqui tranquilamente. Então você pode ver que todos os aplicativos que eu tinha foi apagado. WhatsApp, Facebook, etc, ok? Mas tá aí, pessoal. Se o seu problema era travamento. Se o Android tava ruim. Tá dando problema na sua conta do Google. Você vai ver que agora vai resolver. Se você tá suspeitando se o seu dispositivo estava com vírus. Também vai resolver, ok? O que importa é que o seu dispositivo aí. Galaxy modelo 2016. Está totalmente formatado. Beleza, galera? Então é isso então, pessoal. Ficando por aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal. Posto o vídeo todos os dias. Se não for pedir muito, é curta a fanpage do canal. Que eu atualizo vocês tudo que acontece com o canal aqui por lá, ok? Me adicionei no Snapchat que está aparecendo. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e falou, pessoal.